Que tipo de livro é a Bíblia? Os relatos da obra de Jeová com o livro de Malaquias O Antigo Testamento registra duas obras realizadas por Deus Uma é a obra da criação, a outra o decreto da lei Ambas foram feitas por Jeová A Era da Lei representa a obra de Deus sob o nome de Deus Jeová É a totalidade da obra realizada principalmente sob o nome de Jeová Assim, o Antigo Testamento registra a obra de Jeová E o Novo Testamento, a de Jesus Obra essa que foi realizada principalmente sob o nome de Jesus O significado do nome de Jesus e da obra que Ele fez Estão registradas principalmente no Novo Testamento Durante a Era da Lei do Antigo Testamento Jeová construiu o templo e o altar em Israel Guiou a vida dos israelitas na terra Provando que eles eram seu povo escolhido O primeiro grupo de pessoas que Ele selecionou na terra E que eram, segundo seu próprio coração O primeiro grupo que Ele liderou pessoalmente As doze tribos de Israel foram os primeiros escolhidos por Jeová E assim, Ele sempre operou nelas Até que a obra da Era da Lei de Jeová foi concluída A segunda etapa da obra foi a da Era da Graça do Novo Testamento E ela foi realizada entre o povo judeu Entre uma das doze tribos de Israel O alcance da obra foi menor porque Jesus era Deus encarnado Jesus trabalhou apenas na terra da Judéia E só fez três anos e meio de obra Assim, o que está registrado no Novo Testamento Está longe de ser capaz de superar a quantidade da obra registrada no Antigo Testamento O que está acontecendo? O que está sendo construido no Antigo Testamento